Ela quer comigo uma foda E falou que faz tempo que me provoca Que o sonho dela era sentar na minha piroca E talvez sentando, vem rebolando Vai, vai pensando que meu pau tá te amando A sua sentada, ela não foi nada Amanhã sua amiga foda e tá lá em casa Ela quer comigo uma foda E falou que faz tempo que me provoca Que eu sou foda E o sonho dela era sentar na minha piroca E talvez sentando, vem rebolando Vai, vai pensando que meu pau tá te amando A sua sentada, ela não foi nada Amanhã sua amiga foda e tá lá em casa Amanhã sua amiga foda e tá lá em casa Amanhã sua amiga foda e tá lá em casa Amanhã sua amiga foda e tá lá em casa Amanhã sua amiga foda e tá lá em casa Amanhã sua amiga foda e tá lá em casa Amanhã sua amiga foda e tá lá em casa Vem sento, vem sentando, vem rebolando Vem sento, vem sento, vem sentando, vem rebolando Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu